Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Deise e é claro você está no nosso drone da fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like, comenta o que você acha do vídeo e compartilha. Gente, eu vou falar, claro, de Dai Ferreira e o vídeo que eles soltaram ontem, né? Pois é, deram a entender que ela e o marido e os filhos iriam embora de São Paulo. Mas, na verdade, quem vai, né, de novo, colocar o pé na estrada é o seu Jorge e a Dona Maria, os pais do Paulão do Cartão. Pois é, gente, de novo. Daí já dá pra ver de onde vem a vontade de ficar, né, pulando de galho em galho. É aí, né, dos pais, porque eles vão de novo voltar lá, né, pra perto de onde a outra filha deles mora. Ah, eles estão errados? Ah, não tá não, gente. Se for pra fugir de problema de filho, é, de alguns filhos problemáticos, eles estão certos. Já estão numa certa idade e merecem aquele belo descanso. Mas vamos falar de Dai e de Paulão, gente, porque eles vieram com uma novidade referente, né, claro, esse assunto. E qual a novidade? Ah, eles que vão ficar responsáveis pelas chácaras, gente. Isso mesmo. Eu só não entendi muito bem se eles vão morar, né, lá na casa do seu Jorge e da Dona Maria, ou se eles vão continuar morando naquela escola-casa e o Paulo, né, vai aí cuidar da chácara, porque foi isso que ele deu a entender. Segundo ele, vai criar conteúdos voltados ali, né, a plantio, a cuidado de chácara. Segundo os dois também, o Paulo e a Dai, eles só não sabem aonde vão colocar esse conteúdo. Se vai ser no canal principal da Dai, ou se vai colocar esse conteúdo em um outro canal. E, gente, bom, se ele estava trabalhando, obviamente essa história de trabalho, ah, não vai existir mais. Claro que não. Sabemos que esses lugares, né, levam muito tempo, muita dedicação. Ele disse que vai mudar a configuração toda ali da chácara, e que já permitiu, né, foi permitido até pelo pai dele. Ele conversou, pediu o que pode fazer, o que não pode. Ou seja, né, gente, o Paulo vai querer voltar de novo a mexer com a internet e, dessa vez, criar conteúdos voltados aí, né, à agricultura, vamos dizer assim. E aí eu fico pensando, né, bom, ah, onde eles estão morando, a Dai falou que é ótimo, perto de tudo, inclusive perto da escola das crianças. Como que vai fazer se, no caso, eles decidirem, né, aí, começar a viver na chácara? Porque, segundo a Dai, por ali não tem escola, não tem posto, não tem nada. É tudo muito difícil, gente. Sinceridade, eu fico chocada com as atitudes que o Paulo e a Dai tomam. Em vez dos dois focarem, né, na casa própria deles, que, inclusive, a Dai disse que ia vir muitas novidades, reformas, e não sei o quê, nada aconteceu até agora. E estão deixando a casa caída, né, estão deixando a casa com o telhado pingando mais dentro do que fora. Daqui uns dias, ou se já não fizeram, vão alugar a casa. E aí, como que vai ficar o patrimônio, né, que, querendo ou não, é dos filhos? Gente, eu fico, é passada mesmo com a atitude que eles estão. Corre para um lado, não dá certo. Corre para o outro, também não dá certo. Inventa uma coisa, porque a outra deixou de completar. Será que a Dai está pensando que ela vai conseguir o dinheiro para fazer tudo o que precisa com as consultas de terapeuta integrativa? Realmente, eu não sei, mas que eu estou passada com essa decisão do casal, eu estou. Será que estão pensando nos filhos? É, porque, segundo a Dai, quando se mudou da casa dela, foi por causa dos filhos. Tudo para deixar, né, ali, o acesso às coisas principais do dia a dia muito mais fácil. Porque aonde ela morava, nem o Uber podia entrar. Ai, gente, é muita papagaiada. Mas eu quero saber, claro, a sua opinião. Deixe aqui nos comentários o like e até o próximo vídeo.